Teve início nesta segunda-feira, 17 de outubro, o processo de transição entre o governo do prefeito Valdomiro Lopes e do eleito Edinho Araújo. Em reunião realizada no gabinete do prefeito, no oitavo andar da prefeitura, Valdomiro e Edinho trocaram informações sobre a situação do município, como obras e projetos em andamento. Edinho também demonstrou preocupação em relação à situação financeira da prefeitura, principalmente neste momento de crise. Muda-se o comando pela força do povo e pelas eleições, mas a população e a cidade é a mesma. Em janeiro é o mês de chuvas, em fevereiro é o calendário escolar e os serviços públicos não podem sofrer interrupção. Eu lhe passo as mãos, uma solicitação, no sentido de conhecer, para que a gente não chegue aqui com alguns novos secretários e não saiba o que está ocorrendo. Então, este é o único objetivo, é de dar continuidade às obras que estão sendo realizadas pelo seu governo. Valdomiro e Edinho indicaram também cinco nomes que farão parte do governo de transição. Da parte de Edinho, integram o grupo antigos colaboradores, como Zeca Moreira, Jair Moretti, Nicanor Batista Júnior e José Luiz Salvador. Já da parte de Valdomiro, vão integrar a equipe de transição o procurador-geral do município, a Dilson Vedrone, a secretária da fazenda, Meire Brito e o chefe de gabinete, Alexandre de Azevedo Marques. Ficou definido que esse grupo se reunirá diariamente numa sala de reuniões da procuradoria. Edinho chegou a solicitar a Valdomiro autorização para que tenha acesso franqueado a todas as secretarias e setores da prefeitura, o que não foi aceito por Valdomiro. Esse secretário poderá visitar as condições? Eu acho que aí não, aí fica complicado, porque atrapalharia, eu não gostaria que isso intervisse no funcionamento da secretaria. Ao final do encontro, ao lado de Valdomiro e de seu vice, Eleuso Spaiva, Edinho fez uma avaliação desta primeira reunião para tratar da transição dos governos. Nós queremos informações, nós queremos saber aquilo que acontece em cada secretaria para que não tenhamos solução de continuidade. Mudam-se os governantes, sai um prefeito, entra outro prefeito, mas a cidade é a mesma e a população também que precisa dos serviços públicos. Então nós temos aí um fato que é em contexto, é a receita menor e a despesa que não para de crescer. Edinho foi eleito em outubro prefeito pela terceira vez, com 52% dos votos válidos dos rio pretenses. Ele assume a cadeira em janeiro de 2017 e fica no cargo até dezembro de 2020.